Vamos à oração. Poderosa força de São Cipriano e Maria Padilha das Almas, com todo o seu poder e com toda a vossa poderosa força e luz, para que neste momento, vossa poderosa luz esteja sempre comigo, através desta poderosa invocação. Eu diga o seu nome. Eu te invoco nas suas grandezas e poderosas energias. São Cipriano, em toda a vossa poderosa luz e força, em todo o seu poder, para que a vossa poderosa magia se estenda agora, através desta energia e que seja com maior urgência. Que venha agora neste momento, só para mim, a pessoa que o amo e desejo. Nome da pessoa amada. Poderosa luz das energias de São Cipriano e Maria Padilha, eu peço neste momento, com todo o seu poder e vossa luz. Assim, eu adoro dentro das suas leis e os seus poderes. Eu peço a vós que abra todos os portais do amor, que seja agora neste momento, trazido de rastro. Nome da pessoa amada. Para que neste momento venha do jeito que eu quero, amarrado na energia do amor para sempre, para que as vossas poderosas forças me traga manso e adorável e calmo e paciente, doce como mel, para que venha sempre comer em minhas mãos. Nome da pessoa amada. Poderosa magia de São Cipriano, seja firmado e cruzado em todo o vosso ritual e poder. Desde agora em diante, Senhora Maria Padilha, esteja agora neste momento, através de todo o vosso ritual, faça neste momento que vós faça correr a sua gira para que trabalhe para o meu bem-estar, para que me traga imediatamente, me traga agora nas minhas mãos. Nome da pessoa amada. Para que o seu poder, a sua glória, a sua energia e as suas forças, Dona Maria Padilha, sempre me traga agora, com muita fé, com muita força e com muita urgência, sempre esteja em minhas mãos neste momento. Nome da pessoa amada. Para que esta energia seja só meu para sempre, através deste poder e desta poderosa luz. Faça para mim que esta energia se faça presente agora, nesta poderosa força e neste poder. Abra todos os portais, para que venha neste instante o meu amor. Nome da pessoa amada. Para que esta energia seja trazida do jeito que eu quero, para que as forças dos seus poderes se realizem para mim neste momento, para que as forças das almas estejam a firmar agora, assim seja feita através de todo o poder e da vossa luz. Para que dentro desta poderosa energia se faça presente, com todo o poder e força, amarre para mim, para que seja tão perfeita esta poderosa amarração. venha para as minhas mãos agora. Nome da pessoa amada. E através da vossa poderosa luz, faça ele vir-se rastejando feito cobra, e que seja agora aos meus pés. Nome da pessoa amada. Amém. Ó poderosa Maria Padilha, assim eu te suprico, e fico de joelhos diante de vós, diante da vossa poderosa magia, e da vossa poderosa energia, e dos seus treitiços, e da sua magia, para que eu possa receber as suas súplicas e a sua energia. Faça que agora venha em minha direção, e me traga o meu amor. Nome da pessoa amada. Poderosa luz de Maria Padilha, faça neste momento que entre esta magia, através deste encanto, para que leve da onde esteja, esta poderosa força negativa, para bem longe dos nossos caminhos. Para que a vossa poderosa luz se manifeste agora, neste momento, só vós tem o poder de abrir os caminhos. Só vós tem o poder nesta poderosa magia, e desta poderosa amarração. Se faça e realize para mim, que esta energia venha com maior poder e força. se manifeste agora esta energia. Ó poderosa Maria Padilha, faça neste momento, que meu amor, nome da pessoa amada. para que dentro desta poderosa amarração, esteja tão poderosa e tão forte, seja feito, que assim seja, em todo o seu poder, em toda a sua glória, em toda a sua força, e nas forças do seu poder, se movimente esta poderosa energia agora, neste momento, para que venha e seja o mais rápido possível. Ó poderosa Maria Padilha, a força das almas, com a sua luz, esteja sempre a brilhar, em todo o momento da minha vida. Faça presente agora, esta energia do amor, para que realize para mim, todos os seus poderes. Se manifeste agora, esta energia, através de vossa poderosa força e luz. venha Maria Padilha, faça para mim, que a sua energia, esteja a trazer, agora mesmo, o meu amor, nome da pessoa amada. Neste momento de poder, de força e luz, através das suas energias, esteja agora a trabalhar para mim, com toda a vossa força e poder, desta poderosa oração. Se faça presente agora, com o poder do fogo e da terra. Quebre todas as energias e demandas, feitiçarias e magias e simpatias. Através deste ritual, através desta poderosa luz, afaste neste momento, a minha rival, diga o nome da sua rival. Que a sua luz desça neste momento, com todo o vosso poder, e a sua poderosa energia, se manifeste agora, esta energia. Ó poderosa Maria Padilha, esteja sempre comigo, a todo o tempo, esteja a trabalhar para sempre ao meu lado. Se manifeste agora, esta energia, esteja agora sempre ao meu lado. Ó poderosa e consagrada Maria Padilha, abra para mim, todo o vosso ritual, e a vossa força. Se manifeste neste momento, a vossa poderosa luz. Venha sem demora. Gloriosa seja a sua força, Maria Padilha. Tudo vós pode, através deste poder, através desta poderosa magia. Faça para mim, que os seus poderes, estejam agora, sempre, ao meu lado, a trabalhar com a vossa poderosa luz. Se faça presente agora, através do seu poder, e da vossa poderosa energia. Abra para mim, todos os portais, para que esta energia, se faça presente. Amarre para mim, com todo o vosso poder e amor. Nome da pessoa amada. Ó poderosa Maria Padilha, com o seu poder, com vossa poderosa força, na alta magia, se faça presente agora, para que esta poderosa força esteja entre nós, agora e sempre. Que seja consagrado os seus poderes e a sua luz. Salve Maria Padilha das almas. Salve o poder de Maria Padilha das sete encruzilhadas. Neste momento de oração, eu tenho os meus pedidos a te fazer. Fazer os seus pedidos. Ó poderosa força de Maria Padilha, na sua poderosa luz, e na vossa poderosa consagração. Que as suas magias estejam agora, sempre a trabalhar, com todo o vosso poder e urgência. Se faça presente agora, através de vosso poder e da vossa luz. Bendito seja o vosso poder e a vossa gloriosa luz. Se manifeste agora, com toda a vossa luz e poder. Venha em minha direção e trabalhe neste momento, para que esta poderosa força de luz esteja entre nós, hoje e sempre. Consagrado seja o vosso poder e a vossa luz. Se manifeste agora esta poderosa luz em minha vida. Abra para mim as suas energias, e consagre os seus poderes e a vossa poderosa força, para que esta energia e este poder esteja sempre entre nós. Louvado seja São Cipriano. Louvado seja Maria Padilha. Com a sua luz e o seu poder, eu sei que ele vai vir com toda a certeza a minha procura. Eu prometo, desde agora em diante, divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra. E sei quanto mais eu divulgar esta poderosa oração, com toda a certeza o meu amor vai estar sempre ao meu lado. Que assim seja, assim serás, para todos sempre. Amém. Esta oração é forte e poderosa de Maria Padilha e São Cipriano. É conhecida por fazer sempre a pessoa chorar aos seus pés. A implorar o seu amor, a força desta poderosa entidade espiritual, sempre ajuda a trazer-se rastejando aos seus pés. É uma oração direcionada às energias dos seus poderes e da sua luz. E promete sempre a fazer a pessoa implorar pelo seu amor, pela sua paixão. Vocês, sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, dê um joinha, deixe seu like, para poder trazer mais orações para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais. Compre o Valeu Demais. Por isso é muito importante acompanhar esta oração até o final. Põe um prato de barro, uma vela vermelha. Embaixo da vela ponha primeiro o seu nome e embaixo o nome do seu amor. Põe a vela sobre os nomes e acenda e faça os seus pedidos. Que assim seja, assim serás, para todos sempre, na vossa luz, na vossa glória, na vossa energia, esteja sempre firmado com todo o poder e consagrado na alta magia. Que assim seja, para todos sempre. Amém.